Antes de falar sobre a diferença entre o pastor alemão e o pastor belga, é preciso dizer que eles são muito semelhantes. Ambos foram criados para o trabalho de pastoreio de ovelhas e outros animais, porém também são muito usados como cães policiais devido a sua inteligência e obediência. Mas então, quais são as diferenças entre esses dois? Por sua intensa popularidade na Alemanha, o pastor alemão foi levado aos Estados Unidos logo no início do século XX. Porém, durante a Primeira Guerra Mundial, houve intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a Alemanha. Então, a popularidade da raça estando associada ao inimigo acabou sendo reduzida. Já o pastor belga Malinois se originou a partir de um grupo de cães da Bélgica. Mas no final do século XIX, a raça foi aprimorada, dando origem aos cães existentes atualmente. O pastor alemão costuma ser aproximadamente 10% maior que o pastor belga. Da mesma forma, seus pelos costumam ser mais longos com a presença de mais subpelo. Além disso, o pastor alemão possui a clássica coloração preta e castanha. Assim, é conhecido pela clássica capa preta que apresenta em suas costas. Por outro lado, o pastor belga Malinois é menor e mais loiro com relação ao pastor alemão. O pastor belga possui o pelo curto e fulvo. Além disso, possui a máscara e as orelhas pretas. Apesar de serem menores e mais refinados com relação ao pastor alemão, o pastor belga é muito forte e musculoso. Assim, são cães muito vigorosos. Pastores alemães e belgas são criados para o trabalho. Então, são muito inteligentes e obedientes. Assim, eles são muito colaborativos, trabalhando muito bem com o homem em diversas tarefas. Porém, esses cães são indicados para tutores mais experientes. Isso porque devido a sua energia e esperteza, podem ser difíceis de controlar se não forem corretamente ensinados. Por serem muito alertas e atentos, são muito valorizados tanto para os trabalhos de pastoreio, quanto na polícia. Isso porque eles são capazes de construir um ótimo laço de parceria com seu tutor. Com relação aos níveis de atividade, existe uma diferença entre o pastor alemão e o pastor belga. Assim, o belga costuma gostar mais de desafios. Mas para ambos, é muito importante que haja sempre tarefas a serem executadas. Em relação à popularidade, também existe uma pequena diferença entre o pastor alemão e o belga. O pastor alemão é uma das cinco raças mais populares no mundo. Provavelmente, isso ocorre por serem ótimos cães quando incluídos na família adequada. Assim, eles devem conviver com uma família ativa que esteja sempre disposta a dedicar bastante tempo ao cão. Igualmente, o pastor belga Malinois também é muito inteligente e energético. Assim, é muito leal e companheiro à sua família. Mas a popularidade dessa raça é mais recente com relação à do pastor alemão. Ainda assim, ela vem crescendo rapidamente. A raça já ocupa o 43º lugar na lista de raças mais populares. E poucos anos atrás, ocupava o lugar número 76. Essa popularidade crescente se deve principalmente graças a programas de TV, filmes e vídeos. Isso porque eles mostram as incríveis habilidades desses cães em desenvolver diferentes tipos de tarefas. Além disso, a beleza da raça também agrada muito. Mas é preciso deixar claro que os comportamentos e as habilidades incríveis desses cães são frutos de intenso treinamento. Então, apesar de parecerem simples quando vistas pela tela, é necessário muita paciência, determinação e tempo do tutor para lapidar o comportamento do cão. Conclui-se, portanto, que o pastor belga Malinois e o pastor alemão possuem aparências e características de personalidade muito semelhantes. Sendo assim, ambos podem ser treinados facilmente. Por isso, esses cães são adequados para executar funções em que o homem necessite de suas habilidades. Eles possuem um ótimo convívio com as pessoas, inclusive com crianças, mas é ideal que o cão seja destrado ainda filhote, para que seja controlado com maior facilidade. Você também pode ser um Sinoclube Sinobras. Entre em contato para saber como aumentar a sua renda. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais.